Aê minha galera aqui pro almoço nessa quarta-feira, olha aí ó ó, pedação de jaú menino, olha aqui ó deixa eu tirar um pedaço aqui ó isso aqui é jaú, isso aqui é só o filé meu garoto aí ó, ó o filézão né vi? quer dar uma comer vi? aqui ó ó, um pedaço de traíra com jaú fiz só uma mistureira aqui ó, olha aí gente que gostoso, essa maravilha ó, eu coloquei aqui eu coloquei aqui tempero com banho de porco pedaço de jaú, traíra cascudo, machixe gente ó, machixe eu também joguei no meio aqui ó tomate, olha aqui ó ó, cheguei machixe aí eu ia colocar mandioca mas eu coloquei mais legumes fazer uma sopa daquela no capricho que vai levantar até de fundo é isso aí meu amigo já que tá aí ó velho já que tá o vidinho também né vi tá doido já pra comer já que vai matar até de fundo quem sabe o que eu tô dizendo mas você mas você mas você tá fazendo uma sopa mas será que o povo vai comer Josimar vai